Um pão bem fofinho, 20 reais, mais uma olhada da noite, será que vale a pena pedir um de 30 reais? Vai ser o recorde da secura Esse é o mais barato dos fast foods Sem muitas delongas sobre embalagem, você já viu no vídeo do mais caro, se não viu, clique aqui Vai ter o vídeo do mais caro aí pra você ver, ele chegou aqui pra você no pedido Subway Com seu apenas 15 centímetros Essa cola veio agressiva, hein, irmão? Burger King Com o seu pequenininho smash Nossa, ao lado do Subway ele fica muito pequeno, né? Aí você abre o Bob's Olha que legal O Bob's tinha umas opções de você poder pegar o cheddar, algumas coisas mais legais assim pra você experimentar no seu coração E McDonald's Esse é o meu Valores dos mais baratos Temos aqui 10,90 conseguiu ganhar com seu precinho aqui, ó, Burger King Olha que belo lanche PK, 10,90 Ele conseguiu ser o mais barato de todos os baratos Cheeseburger do Mac a 12 reais Eu acho isso aqui fofinho, hein? 12 reais vale a pena? É mais barato do que um Pets, mano É mais barato que um Fets É um fast food bom, pão, carne e queijo E ele consegue ser o smash mais barato do Brasil, praticamente Não sei se tem o mais barato que 12 reais pensando numa fast food gigante Aí você abre esse daqui, temos aqui um cheeseburger, cheeseburger e presunto a 20 reais Sanduíche mais barato do Subway, você não consegue enxergar ele direito, ó Você não vê o presunto Você só vê, inclusive não tô vendo realmente o presunto Chama no zoom aqui, Vinha Algum momento tu tá vendo o presunto? Acho que ele tá por aqui, ó Ah, achei ele, tá todo atrás do molho, ó Tá aqui atrás, Vinha Achei o presunto, tá ligado, ó? Tô puxando ele Legal 20 reais de o mais caro de todos Famous from Pops 29,90 Da TV brasileira O que mais vem pão do cheeseburger, né? Ele tem uma camada alta de pão Se você comparar com o cheeseburger do McDonald's Você vê que ele tem mais pãozinho Esse daqui quase dá pra ver que é uma carne ali dentro Aí você compara com o do BK Você vê que tem carninha ali dentro Você consegue ver o piquelizinho O do Bob's é um pão rechonchudo Parece que tu comprou um pão francês Agora que entra Dinheiro Compra calorias É mais pesado Temos aqui um de 30 reais pra um de 10,90 Tem balancinha Jogou pra balança Pesinho do mais caro de todos Exatos 100 gramas Beirando 98 Ali de vez em quando jogar mais pro meio Pega 100 Ih, pegou menos agora 98 gramas O nosso querido Bob's Maravilhoso Agora vamos pro Subway Será que ele tem mais de 100 gramas? Caraca, no Subway Nos mais baratos 200 gramas Uma loucura 203 gramas 3 gramas faz diferença Assim como todo centímetro faz diferença Cheeseburgerzinho do Mac Será que chega no 100? Como ele vem passando Do Bob's Que parece É muito louco Porque o do Bob's Ele parece que vai ser mais pesado Não parece? Quase o pão também 114 do McDonald's Então vamos ter Ranking E BK 123 Então nosso ranking Está simplesmente Assim Com o nosso mais caro Sendo o último Do ranking Dos nossos lanches Pesados Minha, você acha que é válido Cortar no meio? Eu acho que isso é pequeno Não sei, mano Eu acho que Se tiver que dar o mordidone E mostrar Então vamos embora Mais barato de todos 10,90 Mordidone Ainda mais que eles são pequenos Vai chegar na metade do hambúrguer Qual o ingrediente Do mais barato De todos os fast foods O mais barataço Temos aqui Pão Carne Queijo Pickles Mostarda e cheddar É um cheeseburger Norte-americano Completo pra você Vou morder o lado Sem ser o Pickles Não sou muito fã de Pickles Diferente Do nosso querido BK mais caro O mais barato Ele é seco Quando eu gravei o BK mais caro Eu senti Molhadaço Senti Senti suculência Esse aqui com mostarda e ketchup O outro não tem mostarda e ketchup Uma mordida bem mais seca Quase beirando Preciso de água Vê o gostinho do ketchup Vê o gostinho da mostarda O pão Um pouquinho mais seco Também Ele fica um pouco mais Tempo na tua boca Amassudo É Não pediria o mais barato do BK Por mais que seja o mais barato De todos 10,90 Acho que nem estaria no meu ranking Talvez Mas vamos sentir os próximos Na escadinha Temos aqui O segundo mais barato A R$12 Esse daqui eu diria Que é o mais bonitinho Quando você olha pra ele Você vê a belezinha dele Pão Pão Cebolinhas picadas na ponta da faca Gostou dessa? Picles Ketchup e mostarda E o queijo Que é aquele tradicional do McDonald's E uma carninha Embaixo Carninha que normalmente vem com um salzinho Bem gostoso Pão do McDonald's Superior Um pão bem fofinho Apesar de ser uma mistura seca Que acaba ficando sequinho Ao mesmo tempo Fica molhado O suficiente Pro quanto eu quero Pro meu paladar É muito louco O quanto que eu gosto Desse lanchinho Pão carne queijo do McDonald's Eu acho que é mais por causa do pão Pão do McDonald's É muito bom A cebola picada Dá um pouquinho de destaque No seu ketchup O que muda um pouco Ficando em primeiro lugar Acima do segundo lugar Por enquanto BK Eu gosto de sanduíche Pão carne queijo do McDonald's Do pão é muito bom Praticamente O dobro Dos outros R$12 Esse daqui R$20 Provavelmente mais calórico Também no seu coração E um que você quase não vê O recheio de dentro Você tem que abrir E quando você abre Você fala Caramba Cadê o meu recheio Pelo menos foi a minha reação Mano Fiquei procurando presunto E mano Um você tá comendo carne Outro você tá comendo carne E aqui tá comendo pão com presunto A R$20 Ele tinha o mais barato De R$15 Mas achei desleal Comparar Carnes com vegetariano O vegetariano Não ia vir nenhuma proteína Praticamente Refrescância Coloquei mais ingredientes Coloquei pepino aqui O tomate Não senti o gosto Presunto ainda Um bom pão Não senti diferença do pão Esse pro pão Maior Não senti diferença do pão Mais caro pro mais barato Mas não sinta a proteína Bem molhado Mais molhado da noite E por ser um lanche frio Não tem problema no delivery Faz uma boa viagem Não sei se ele ganha Do nosso querido Burger King Por quê? Ele é mais molhado Não dá pra sentir o gosto da proteína Porém ele tem o dobro de peso Ou seja Você vai comer mais Não dá pra sentir o presunto Porém Esse molhadinho Que você pode pedir os molhos Então é a mesma coisa Se você pedir o mais caro E o mais barato Porque o Subway Só muda a proteína O restante dentro Você pode pedir toda a vontade Consegui sentir agora Bom Um bom presunto Seria o segundo Do meu ranking até agora Ele ganha no Burger King Mas não ganha no McDonald's Por mais que o McDonald's Seja seco É um bom lanchinho O mais caro Dos mais baratos Ele chega A custar quase o valor Do mais caro De um dos outros O Bob's tem R$29,90 E o mais caro do McDonald's É R$44,90 Então Ele tá na escala Quase concorrendo Com outros lanches Será que vale a pena Tu pedir um de R$30 Abriu aqui Pão Sequinho Não deu nem uma braseada Queijo Caralho Ele é exatamente Pão, carne e queijo Vai ser o recorde da secura Sem molho Hum Pãozinho ficou legal aqui Caramba Não sei agora É um bom pão Porém Hum Senti o gozo da carne agora É um bom pão Pra mim Pelo pão E por entregar Completamente seco Ele consegue Só que ele é mais caro também Dos mais baratos Então ele não ganha pontos Então Primeiro lugar Nosso McDonald's Esse lanche maravilhoso Segundo lugar Nosso Subway Terceiro lugar Nosso Bob's Em quarto lugar O nosso do BK Por mais que ele seja O mais barato de todos Não ganhou meu coração Você gostaria de mais fast foods? Pegar os mais caros Desfihas? Os mais caros De algum outro fast food Você gostaria? Comenta aqui O que você gostaria De mais caro e mais barato Versão fast food Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gaba Dê seu like O que você gostaria? Então